Gente, deixa eu apresentar duas pessoas que eu conheci ontem, né, num post, o grupo Batucando Histórias. Eles estão comemorando sete anos de atividades com muita música e alegria. O objetivo do grupo é levar a mensagens educativas em forma de brincadeiras, cantigas e muito humor. Vamos então conhecer ao vivo, Batucando Histórias, no Malangeral, Sextor, cantando o palco do nosso programa para a quadrada. Vai! E você aí de casa, mais assim comigo, para a gente fazer música junto? Muito bem! Chegou, chegou, Batucando Histórias, chegou! Chegou, 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 Batucando Histórias! Chegou, 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 Batucando Histórias, chegou! Chegou, 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 Batucando Histórias, chegou pra contar, chegou pra cantar e te encantar. Mãozinha lá em cima, vai! Viajando para o mundo da imaginação, batuca, vai! Tocando juntos com muita diversão, chegou, chegou, Batucando Histórias, chegou! No balanço geral, chegou, 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 Batucando Histórias, chegou, 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 Batucando Histórias, chegou, 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 Batucando Histórias. Atenção, agora é a hora da brincadeira! Agora já vai começar, levante as mãos e bata sem parar, Balança o corpos e Rogério, Balance o corpo para lá e para cá! E deu um pulo muito aí, eu tô em casa! E deu um pulo, com mais alto que alcançar! Chegou, chegou, batucando histórias, chegou. Chegou, 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 batucando histórias. Chegou, 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 batucando histórias, chegou. Chegou, 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 batucando histórias. O batucando histórias chegou! No Balanço Geral, tudo bem agora? Prazer. Como que é teu nome? Azaleia. Azaleia? Que nome lindo! E você é o? Eu sou o tio Rafa, tudo bem? Tio Rafa. Azaleia e tio Rafa. Batucando surge como? Há sete anos, a partir de um curso de musicalização que eu fiz, com uma educadora de Goiânia, Júlia Holanda. E depois desse dia, cheguei com o Rafael e falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Trabalhar com música, com muitas histórias, com criança, com a importância do brincar. E aqui estamos, chegando ao nosso sétimo ano de atividade. Eu acredito, né? Na hora que eu recebi a Antonielli, que trabalha conosco, ela falou assim, não, vale muito a pena trazer, porque olha, eu acho que a meninada, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu acho que a meninada precisa ter cantigas de roda, a musicalização lá daquele tempo, né? Das décadas de 1980, 1990, porque olha, as músicas de hoje em dia estão difíceis. A nossa intenção, assim, com o projeto com o Batucando, é realmente resgatar isso. As brincadeiras de roda, sair um pouquinho da tela, trazer o papai, a mamãe, o titio, a vovó, para brincar junto. A gente fala que o nosso show é um show para a família, mas as músicas são voltadas para as crianças. Nosso foco, nossa atenção especial é para as crianças, mas a gente quer agradar toda a família. O momento da família vir cantar, brincar, pular, junto. Deixar o celular de lado. Junto com o filho, com o neto, com a criança e junto com a gente. Bom, vocês são um casal? Amigos. Amigos sócios. Ex-casal. Ex-casal. Ex-casal, amigos e bem resolvidos, tá? Super resolvidos. E aí o que acontece? Bora cantar uma cantiga? Antes de a gente falar onde vocês vão se apresentar amanhã, pode ser? Vamos, vamos. Uma cantiga, alô, criançada, família, senhoras e senhores, batucando ao vivo no Malão Geral. E como a gente faz batuque com o nosso corpo? Assim, ó, mãozinha na perna, no braço e assim. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Você aí em casa, acompanha a gente, vai. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E o caranguejo que não é peixe, Rafa? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe, na enchente da maré. Olha a palma, 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 olha o pé, pé, pé. Olha a roda, pessoal! Olha a roda, 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 roda. Caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe, na enchente da maré. Olha a palma, 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 olha o pé, pé, pé. Olha a roda, 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 caranguejo peixe é. Eita! Azalé e Tio Rafa. Pessoal, batucando histórias. Tem um Instagram aí na sua tela. E amanhã tem apresentação especial, é isso? Isso. Muito, muito especial. Sete anos do nosso projeto. Sete anos de muita história. Tia Azalé fica emotiva. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu imagino. E a gente tava gravando vários stories durante a semana. E olhando fotos do início. É lindo. E aí essa festa tá sendo preparada com muito amor e carinho. Pra toda a família, pra toda a criançada. Vai ser um evento. Já pode falar onde vai ser? Pode, pode já. Deve, pelo amor de Deus. Então, Tio Rafa vai falar aqui onde vai ser. Vai, Tio Rafa. Estação Cultural Teatro do Mundo. Fica na rua Barão de Melgaço, 177, no centro de Campo Grande. A estação é aquela perdaferona? Aquela estação? Onde que fica? Não, não. Onde que é? Ela fica... Perto da Praça dos Imigrantes. Ah, perto da Praça dos Imigrantes. Isso. Então, vamos repetir então. Amanhã, pessoal, na rua Barão do Melgaço, 177, 687, tá lá. Ó, o Instagram deles também aqui, Batucando Histórias, tá bom? Isso. E aí, a partir de que horas? A partir das 16 horas, aí teremos uma apresentação com os palhaços da Turma do Bolognesa. Eles vão contar uma peça de teatro, vão fazer uma história antes. Vai ter a Feira do Brincar acontecendo também. E às 18 horas, nossa banda completa. Nós estamos levando bailarinos, backing vocals, estão preparando uma iluminação diferenciada. Gente, que lindo. Que incrível. Entrada franca, gratuito. De graça. De graça pra galera. Então, assim, chama a criançada, chama o papai, chama a mamãe. Corre todo mundo lá na Barão do Melgaço, 177, e assistir com a gente esse evento especial. Teremos participações especiais no nosso show. E falando dos palhaços. Vai ter o Bolognesa e a turma do Bolognesa. E durante o show vai vir a Sheila Canamaro, lá de Bela Vista. Uau! Porque música infantil tem no estado, sim, no interior também. E o grande amigo nosso, o Nano Elânio. O Nano Elânio. Conheço, conheço, conheço. Ele falou dos que abraçou o nosso projeto desde o início, não tem como ele não estar nesse dia. Bom, gente, então o recado dado, olha, convite pra toda a família, musicalização infantil, sete anos do projeto Batucando Histórias. Azaleia, tio Rafa, amei conhecê-los. Vocês passam uma vibe tão boa. Dá vontade de ficar aqui sentadinho, sabe? Com a perninha cruzada. Vocês vão levar o palhaço Bolognesa, né? Vai ter o Bolognesa. Eu tenho o palhaço Pato Nheza. Aqui, ó. Vocês quiserem levar pra conversar. Você não quer ir, Pato? Que é a patriançada. Sabe a música dos cinco patinhos da Xuxa? Foi em homenagem ao Pato. Tá explicado. Tá explicado. Bora cantar mais uma? Vamos. Senhoras e senhores, espetáculo amanhã. Batucando Histórias, ao vivo, no Balão Geral, Pana Quadrada. Vai. E a gente continua mexendo o nosso corpinho. Vai lá. Isso aí. Vamos brincar. Levante a mão. Batendo palma e descendo até o chão. Vamos pular. Pula ainda em casa. Mão na cabeça. Remexe todo o seu corpo e faz. Faz uma careta. Vamos brincar. Levante a mão. Batendo palma e descendo até o chão. Vamos pular. Mão na cabeça. Remexe todo o seu corpo e faz careta. É o Batucando Histórias e mais vocês. Venham comigo só mais uma vez. É o Batucando Histórias e mais vocês. Venham comigo só mais uma vez. E aí faz uma dancinha em casa. E mexe pra lá. E mexe pra cá. É isso aí, gente. Obrigada. Cama Histórias ao vivo no Balão Geral. Obrigado, meninos. Obrigado.